Música Curtir o final de tarde é um cenário paradisíaco e tocar bateria com grandes amigos. Para os bateristas, dia perfeito em Pernambuco é dia de Recife tocando tambor, que nesse ano reuniu cerca de 100 músicos no Parque Dona Lindu. Com uma produção impecável, o evento realizado no último domingo, assim como a carreira de qualquer baterista, foi desafiador. A gente brinca aqui entre a gente que fazer esse evento aqui é coisa que só doido tem coragem de fazer. Mas assim, a emoção, a troca, o que a gente recebe em troca é tão gratificante que qualquer desafio vai ficando menor. A gente faz esse evento com todo o carinho do mundo, com toda a ajuda de todas as pessoas, de todas as marcas. E estar vendo essa galera chegando com a bateria, montando, para celebrar os tambores aqui em Recife, é maravilhoso, é fantástico. Música Montado como um show, o encontro desse ano trouxe uma programação especialíssima, com a participação de grandes nomes da cultura pernambucana e convidados de peso da bateria brasileira. A riqueza rítmica do Pernambuco é um patrimônio do Brasil. Manter esse legado vivo e aproximar as pessoas através da arte é um compromisso de todos. Eu acho que o evento, ele apresenta para Pernambuco, independente de idade, pode ser jovem, adulto, enfim, a força não só da música, do ritmo, como da cultura tradicional. Eu acho que isso é importante. Eu não sei nem como mensurar o tamanho de um evento desse aqui em Recife. Eu acho que é um dos maiores do Brasil. A tendência é só aumentar, né? Vamos ver se esse Dona Lindu vai caber tanta gente assim daqui mais um ou dois anos. Vai ter espaço para tanto baterista. Um evento como Recife Tocando Tambor serve também para despertar nos jovens o amor pela arte. Talvez o maior e melhor agente de transformação social. O músico, o artista, ele tem sentimentos aflorados diferentes de qualquer outro tipo de pessoa. E se você colocar isso numa criança, ela gasta tempo naquilo, se dedica, aquilo começa a fazer parte da vida dela. E quando virem convites que não são bons, ela fala assim, não vale a pena, porque aquilo que eu faço, eu amo o que eu faço. E aí ela não se envolve, então vocês estão de parabéns. Teve batera que não sabia se tocava ou registrava tudo. E se o povo tá dançando, é porque o balanço tá bom. Um dos destaques da noite foi a apresentação de Cuca Teixeira. Recheada de feeling e dinâmica, prendeu a atenção dos bateristas e deixou todo mundo perplexo com a sua musicalidade. A recíproca foi verdadeira e Cuca também se encantou com o que viu. Independente da linguagem, né, de ser um negócio da música nordestina, seja mais forró, baião ou maracatu, tem o negócio da batera, que eu vejo os bateras daqui, tem o negócio do rudimento, do detalhe do rudimento, da preocupação com o instrumento, com a bateria, independente da linguagem. Cara, eu prezo muito isso, porque isso aí é amor pela bateria. E pra mim isso aí tá em primeiro lugar. Além da celebração à música, o Recife Tocando o Tambor foi uma verdadeira festa da inclusão, que trouxe pessoas pra lá de especiais. Defeitos todos nós temos, algumas limitações todos nós temos. Agora, a partir do momento que você tem a vontade de buscar, a vontade de correr atrás, a vontade de idealizar os seus sonhos, suas vontades, tudo é possível, nada é impossível. Ao final do evento, foram feitas várias homenagens para os bateristas e grupos que fazem parte da história do Pernambuco. E não bastasse toda a festa, ainda foram feitos sorteios incríveis. O Marconi veio ao encontro pela primeira vez e levou pra casa uma bateria novinha. Marconi do Bateras PR. Cara, isso aí é indescritível, né, o cara chegar aqui e participar de um evento maravilhoso desse e levar de prêmio uma bateria dessa é indescritível. Estamos caminhando a passos largos para colocar a bateria em um lugar de destaque no cenário nacional. E o Recife Tocando o Tambor tem contribuído significativamente para isso. Se hoje temos vários bateristas figurando na chamada de final de ano, de uma das maiores emissoras de televisão do mundo, é porque homens incansáveis como Tostão Queiroga e Augusto Silva, espalhados por todo o país, tem devotado a sua vida em favor desse instrumento mágico que é a bateria. Salve a cultura dos tambores, salve o Recife Tocando o Tambor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho